Música Eles já perderam tanto que qualquer coisinha que se ganhe alegrem muito essa gente. A distribuição de brinquedos é uma das ações da MASF, a ONG Missão Amar Sem Fronteiras, que oferece apoio em Goiânia a refugiados de vários cantos do mundo. Essa família da Venezuela estava dormindo no chão da rodoviária e é aí que eles entram em ação. Dão comida, cuidam da saúde das crianças e ensinam quem chega a dar os primeiros passos em território estranho. O refugiado, o solicitante de refúgio, ele tem só um papelzinho da Polícia Federal falando assim, você tem um protocolo de solicitação de refúgio, que muitas vezes não é aceito em banco, não é aceito para trabalho, não é aceito em escola, porque é um pedaço, uma folha de papel entregue pela Polícia Federal. Isso então, para eles, é muito ruim estar dentro do Brasil com um documento e quando vai abrir uma conta bancária, o cara do banco diz, olha, esse documento aqui não serve para nada. Eles querem então uma carteirinha de residente. São várias as razões que os trazem. A fome, as catástrofes naturais, a crise política no país a que pertencem, é gente que carrega na bagagem muito sofrimento e chegando aqui, sofrem também, preconceito principalmente. Como é que foi? Ué, em um restaurante, entendeu? Não, eu não gosto de explicar, porque, sabe? Dois. Já passou, é. Dois. Nessa casa, no setor norte ferroviário, vivem 50 pessoas, divididas em dois quartos minúsculos. Difícil entender como cabe. Vieram todos da Venezuela e ninguém encontrou trabalho ainda. É frustrante, especialmente para os homens, muito dispostos. Nós, se queremos trabalhar, limpeza da rua ou qualquer trabalho de auxiliar, nós trabalhamos. Goiano de Tumbiara, Liorcino decidiu que podia ajudar essas pessoas a encontrarem um rumo. E o primeiro passo para obterem refúgio e residência em Goiás é mostrando que podem prover o próprio sustento. São pessoas que a dignidade está quase que abaixo de zero e se sujeita a qualquer tipo de trabalho. Então, quando um brasileiro vira e diz assim, ah, eu te pago 40 reais para você limpar meu quintal, pintar minha casa, limpar, fazer uma faxina, elas se sujeitam. Eles acabam sendo presas muito fáceis nas mãos de pessoas mal intencionadas, de empregadores que se recusam a assinar carteira e até mesmo escravizam essas pessoas, o advogado diz. A dificuldade da língua e o desconhecimento sobre as leis fazem com que sejam muito explorados. Fui mandando embora, sem justa causa, e ele me mostrou como correr atrás dos meus direitos. Então, ele ajuda muito os imigrantes, aconselha. Embora alguns sejam até formados, médicos, professores, engenheiros no país de origem, aqui é muito comum a gente ver estrangeiros com esses cartazes nas ruas pedindo ajuda. Mas mais do que de doações, eles precisam de trabalho para se manter no Brasil. Para mim é muito difícil para eu pedir ajuda com meu filho. Me dá muito triste, muito triste. A Graciela, por exemplo, é costureira. O Ezequiel trabalhava em obra. Há mulheres que estão saindo da rua para pedir para uma compra para comida, pagar aluguel. Para os homens é mais difícil? Sim, para uma necessitamos trabalhar. A luta do Liorcino hoje é para que tenhamos aqui em Goiás iniciativas para empregar essas pessoas, como já existem em outros estados. Ele explica que é um erro achar que os estrangeiros roubariam vagas de nativos. Até porque a nossa legislação não permite. 90% das vagas de trabalho de qualquer empresa devem ser destinadas a brasileiros. Essas pessoas representam 0,1% da população total do estado de Goiás. Então é ínfimo o aparecimento delas na economia. O advogado defende que o mercado de trabalho ganharia com esse intercâmbio de culturas. Com a troca de experiências profissionais, poderíamos aprender a língua deles, a culinária, novos costumes, caso essa mão de obra fosse absorvida. Quem vivencia a experiência de troca diz que aprende bastante. Se eles tiverem um café, eles dividem para três pessoas, para quatro, para quantas pessoas que chegar. Com eles não tem dessa. Por isso que eu gosto deles, muito. Goiás mais acolhedor aos que não são goianos. É a meta do Liorcino. O que é que falta? Falta um centro de referência para eles e elas poderem tirar documentos, encontrar um abrigo, encontrar uma referência aqui de ajuda. E segundo, as federações, as associações da indústria, do comércio, dos serviços, aprovar a diversidade de fato na sua empresa. Essa interculturalidade que a gente acha bonito de ver uma pessoa que é diferente, trabalha diferente, canta diferente, pensa diferente, vê diferente, dentro dos espaços, no shop center, nas indústrias, no supermercado, no serviço. Legenda Adriana Zanotto